Esse é o verdadeiro passinho da favela E os playboy não destrava não, quer ver? Esse é o verdadeiro passinho da favela E os playboy não destrava não, quer ver? O Salma Grão Em Brás, Em Brás, Em Brás, Em Brás, Em Brás, Em Brás, Adão O baile pegando fogo no passeio do Magrão Em Brás, Em Brás, Em Brás, Adão O baile pegando fogo no passeio do Magrão Em Brás, Em Brás, Em Brás, Em Brás, Adão Em Brás, Em Brás, Em Brás, Em Brás, Adão O baile pegando fogo no passeio do Magrão Pézinho pro lado E solta pão Aê, terror da favela é ele DJ na Gritinho, tá? Vem tanta porra Aê, vem gritinho, cara Apeita lá Apeita lá Apeita lá Esse é o verdadeiro Passinho da favela E os playboy Não destrava não, quer ver? O Salma Grão O, 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 Salma Grão O, o, Salma Grão O, 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 Salma Grão Esse é o verdadeiro Passinho da favela E os playboy Não destrava não, quer ver? O, o, Salma Grão O, o, Salma Grão O Salma Grão O Salma Grão O salma grão Embraza 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 adão O baile pegando fogo no pacinho do magrão Embraza 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 adão O baile pegando fogo e nói no pacinho do magrão Brasil, Brasil, embasadão, Brasil, Brasil, embasadão O baile pegando, foguendo, no passe do magrão Pézinho pulado e solta pão Aê, terror da favela é ele, DJ não grite, aí tá, vem tanta porra Aê, vem gritinho, rapaz, não peita não Não peita não, não peita não Não peita não, não peita não